E aí, guys? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô fucking contente para um caralho de estar fazendo isso. E isso daqui é uma introdução, tá? Eu já fiz alguns cursos. Eu fiz um curso do MIT, eu tenho aula disso, depois de demorar muito de já ter feito cursos online disso daí. Então, eu tô lendo o livro do Man, que eu ainda tô meio vagabundinho, né? Eu li o capítulo 21 de Teoria do Consumidor, até o capítulo 7, depois deu uma parada. E voltei hoje aí, porque também tem vários exercícios, né? Eu já fiz todos os exercícios so far dos capítulos que eu li, mas não vem ao caso de como estão meus estudos, mas só pra vocês terem uma ideia, né, mais ou menos, de que ao preparar esse material, eu já tenho um estudo prévio de princípios de microeconomia. A gente vai falar de microeconomia, tá? Esse daqui vai ser um piloto. Eu posso demorar um pouco pra fazer os próximos vídeos, tá? Porque eu quero me preparar legal pra... O conteúdo eu já tenho, porque eu já tenho os PDFs, tá? Então, pra galera austríaca que já me conhece, Esse vídeo não vai ser... A série de vídeos não vai ter uma... Pelo menos eu vou tentar segurar isso ao máximo. Não vai ter uma visão crítica de homo-econômicos, de construções da ortodoxia. Vão ser vídeos expositivos. Muitas vezes vocês vão ver um certo afastamento, né? Que eu falo, ah, não, pela ortodoxia, de acordo com a teoria neoclássica é assim. E outros que eu vou me aproximar mais, porque eu realmente vejo sentido. A microeconomia, ela é uma ferramenta foda pra você conseguir entender de uma maneira mais lucidativa, através de modelos matemáticos, a economia. Mas... Quem é austríaco tem que tomar cuidado com as construções irrealistas, obviamente. Mas esse daqui é um vídeo expositivo pra vocês entenderem microeconomia. E você, cara de faculdade, estudante de economia, ou pessoa que quer aprender economia por fora, eu fiz esse vídeo pensando em compartilhar o conteúdo de graça. Porque eu acho que conhecimento deve ser compartilhado, pelo menos nessa parte de princípios. Depois você quiser aprofundar na parte matemática, de cálculo, pegar de repente o livro do Varian. Agora, pra quem tá começando e meio intermediário, aí eu aconselho estar utilizando o livro do Pindic e o do Mankil. Nesse caso, a gente vai estar usando o do Mankil. Beleza? A gente vai estar usando uma apresentação do Mankil. Hoje vai ser bem levinho, cara. A gente vai fazer os dez princípios, que são os dez princípios da economia ortodoxa. Alguns deles eu concordo, outros não. Mas, de novo, isso daqui é uma série expositiva. Tá bom? Do ponto de vista da ortodoxia acadêmica e econômica, do ponto de vista da teoria marginalista neoclássica, é isso. E tem coisas que estão 100% corretas. Todos os economistas concordam. Então, primeiro de tudo, antes da gente continuar com os slides, eu vou começar mais ou menos com a pergunta que eu fiz e respondi. Naquela série de Dunk, eu falei um pouco, um overall looks into a economia austríaca, uma visão geral sobre a economia austríaca, que é a economia. todos os economistas, Gays, todos os economistas, inclusive, dos mais heterodoxos, para os mais defensores de livre mercado, todos concordam que é uma ciência que estuda a alocação de recursos escassos numa sociedade. Tá bom? E escassez é a chave para você entender a microeconomia. Como diz o professor do MIT, o Jonathan Gruber, a economia, principalmente a microeconomia, ela estuda uma otimização restrita. Certo? Qual vai ser a alocação ótima dada a restrições orçamentárias, restrições de recursos. Tá legal? E restrição de recursos é no sentido que, cara, a gente tem matéria limitada. É pela própria lei de lavourzeiro da química. Nada, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, você não tem recursos infinitos, você não vai, não passe de mágica criar recursos do nada. Muita gente, às vezes, quer, entre aspas, refutar a escassez ou relativizar a escassez da economia pelo fato da economia ser uma ciência social. mas a limitação econômica da escassez ela é real. A gente tem recursos limitados, certo? Desejos crescentes limitados, tá certo? Não importa se a produção está alta, se a quantidade de output está alta, tá certo? A gente tem matéria física limitada, ela não é infinita. Não existe pós-escassez. Isso daí é uma fantasia, tá? Então, se você, por isso que a economia às vezes é chamada de small science ou de ciência sombria, porque ela fala o que você não pode fazer, as suas limitações, sabe? Então, é disso que a economia trata. A macro dá umas viajadas e acha que, né, tem uns heterodoxos expansionistas aí que acham que imprimir dinheiro geralmente de produto isso se sustenta a longo prazo. Quem conhece a Tassi sabe por que isso não ocorre. Mas, enfim, vamos continuar aqui porque são mais delongas, né? Então, tá. E aqui ele vai falar, né, porque ele tá falando do livro do Mankiel, depois de ler o capítulo, os slides também vão explicar, e eu vou dissertar em cima dos slides, respondam, respondam as seguintes questões. Que tipos de perguntas a economia responde? Quais são os princípios de como as pessoas tomam decisões? Quais são os princípios de como as pessoas interagem? Quais são os princípios de como a economia em sua totalidade funciona? Porque aqui ele vai estar falando mais da parte de macro. Então, do que trata a economia? Olha só, escassez. Escassez é chave, galera. Isso daqui é um negócio que vocês têm que ter na cabeça, tá? Tanto se você quiser estudar a economia séria ou quanto se você quiser estudar porque você tem interesse em saber da ciência econômica. O que ela trata? Escassez. Limitada, a natureza limitada dos recursos na natureza para a sociedade utilizar a economia. Estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Cara, isso daí é chave. Todo economista vai falar isso. Toda ação humana, comportamento propositado, ela visa um fim e ela utiliza meios escassos. Tá certo? Toda ação humana envolve um trade-off, que é uma escolha de como você vai alocar determinado recurso, para que fim você vai alocar determinado recurso, e que valor você dá para os seus fins. Tá certo? O valor, ele é uma coisa que vem de dentro para fora. A valoração é algo que o indivíduo atribui ao bem de acordo com suas necessidades, desejos, com sua formação moral. Tudo isso é projetado no bem do indivíduo e isso se manifesta na realidade essa valoração através da ação, através das decisões. E as interações são ações entre indivíduos. Tá certo? Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente, que toda ação vai ter um trade-off. Por isso que a gente fala, na linguagem comum, que a vida é feita de escolhas. Você não pode ter tudo, como diria o economista, ele é economista, Mick Jagger, você não pode ter tudo nessa vida. e realmente essa música talvez tenha alguma influência do fato dele ter sido formado em economia. Mas é exatamente isso. Quando a gente fala que a vida é feita de escolhas, bifurcações, tudo isso é um trade-off, são escolhas. Toda ação envolve uma escolha, até o seu próprio tempo, porque o seu corpo é escasso, ele não pode fazer mil coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Então, é isso. Tudo tem um custo e tem custos implícipes. que a gente vai abordar mais pra frente. Vamos lá. Por exemplo, como as pessoas decidem o que comprar, como alocar o seu recurso monetário, quanto trabalhar, economizar, no sentido de poupar, quanto gastar. Como as pessoas decidem quanto produzir, quantos trabalhadores contratar, as firmas, como as empresas decidem. como a sociedade decide dividir seus recursos em defesa nacional, já seria o Estado, não a sociedade. Bens de consumo, proteger o meio ambiente e outras necessidades. Beleza? Então, vamos lá. Dos princípios, aliás, o livro, cara, o livro inteiro, introdução à economia e também do livro de micro. Então, o que acontece? Na parte dos princípios, ele vai abordar princípios de micro e macro, princípios gerais da economia acadêmica. Então, e esses princípios, eles são subdivididos. Primeiro, princípios de como as pessoas tomam decisões de maneira geral, como elas interagem e como a economia funciona. Essa parte, assim, é bem introdutória para a galera que está chegando mesmo para não cair de paraquedas nisso daqui. Então, vamos lá. Como as pessoas tomam decisões? O que eu acabei de falar, trade-offs. Trade-offs são dilemas, são escolhas. Você troca uma opção, uma alternativa, você abre mão de uma alternativa para obter outra, que você valora mais. Entendeu? É isso. Toda ação manifesta em um juízo de valor, em uma escolha. Entende? Tudo isso é pessoal, é subjetivo. Não existe valor objetivo. A gente vai ver melhor como isso ocorre na prática. Exemplos. Se ir para uma festa durante a noite antes das suas provas, sobrará menos tempo para estudar. O que é isso? É uma coisa que a gente vai abordar daqui a pouco. Como eu falei, o corpo é escasso, você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Essa questão da festa, se você ir em uma festa, e você sobra menos tempo para estudar, o custo de oportunidade, ou seja, o custo daquilo que você abre mão, é o estudo, as notas que você poderia tirar melhor estudando. Certo? Um aprendizado que você poderia ter a mais. Então, tudo tem um custo, mesmo que não seja um custo monetário. Entende? O custo de fazer alguma coisa é a alternativa mais valorizada que você abre mão naquilo. Entende? Nesse sentido, o custo é subjetivo. Em termos monetários, ele também pode ser subjetivo. Porque a gente não é um agente maximizador, como a gente vai ver na microeconomia neoclássica. A gente tem valores diferentes. Não necessariamente a gente vai buscar satisfazer, maximizar uma utilidade material. Mas aqui na microeconomia a gente vai focar no material. Porque, de novo, a gente vai estar tratando com homo econômicos. Isso daqui vai ser expositivo. Mas é isso daqui. Custo de oportunidade é aquilo que você abre mão para obter algo. Certo? A gente também vai ver um pouquinho mais para frente. Ter mais dinheiro para comprar requer trabalhar mais horas por dia, que resulta em menos tempo para lazer. Porque você precisa produzir recursos para a sociedade. Tá certo? Não basta você só consumir. Entende? Então, ao produzir, você abre mão de tempo que você poderia estar alocando para N outras coisas. Não só lazer, mas estudo. Mas quando a gente vai modelar, a gente modela como lazer e consumo. Proteger o meio ambiente requer recursos que poderiam, de outra forma, serem utilizados para produzir bens de consumo. Porque os bens são escassos. Você não pode ter mais produto e menos consumo de matéria-prima para produzir. Certo? Porque é limitado. você não pode copiar e colar como você faz no computador. Você não pode duplicar. Tá certo? Vamos lá? Seis. A sociedade enfrenta uma troca muito importante entre eficiência e igualdade. Eu vou ser até um pouco mais radical aqui. Você enfrenta um trade-off entre liberdade e igualdade. Mas isso a gente vai deixar para um vídeo mais politizado. Mas de fato, por quê? Porque a produção pela escassez se você quiser nivelar a sociedade você tem que nivelar por baixo. Tá certo? Então, quando você taxa a produção ou taxa a herança ou qualquer coisa do tipo que foi utilizada quando você taxa essas coisas você diminui a quantidade de recursos e principalmente taxando a produção você desincentiva a produção. Tá certo? Porque você dá um incentivo negativo quanto mais a pessoa produz principalmente com o imposto de renda progressivo. Que é a questão de quanto mais dinheiro você ganha mais você é taxado. Nas CNTPs imaginando uma economia de mercado desobstruída você estaria gerando um crescente desincentivo à produção e uma crescente diminuição de bens na sociedade e tornando a sociedade mais pobre como um todo. Essa ideia da teoria da exploração ela é muito destrutiva economicamente. Que ela destrói exatamente o que constrói recursos para a sociedade. Destrói os incentivos da produção. Eficiência. Quando a sociedade obtém o máximo de seus recursos escassos igualdade quando a prosperidade é distribuída distribuição de renda distribuição de serviços com base na força como eu falei acho que eu cheguei a falar isso na série de book a economia não funciona na base da porrada a igualdade é querer fazer as coisas funcionarem na base da arma na base da porrada na base da espalhação trade off um dilema para obter maior igualdade é o que eu estava falando distribuir a renda e redistribuir as rendas mas isso reduz o incentivo ao trabalho e à produção encolhendo o tamanho da pizza ou do bolo como fala no MIT econômico certo então vamos lá custo de oportunidade que eu falei agora pouco custo de alguma coisa que você desiste para obtê-la seja o dinheiro que você paga para obter alguma coisa você tem que valorar mais o que você está recebendo porque é aquilo que você está dando caso contrário você ou é indiferente ou vai esperar uma perda e se você não achar que você está melhor com a perda material você não vai agir então toda a sua ação especula um ganho em relação àquilo que você está dando com aquilo que você está recebendo você espera estar em melhor situação né e quando você faz uma escolha não existe só escolha material mas como eu falei lá na questão do tempo o custo de oportunidade também é a alternativa de como você poderia estar alocando aquele recurso até mesmo no seu próprio tempo entendeu então é isso vamos comparar os custos e benefícios das alternativas entendeu das alternativas a chave para entender custo de oportunidade é isso custo de oportunidade de qualquer item é qualquer coisa que deve ser dispensada para obtê-la tá certo ou seja toda alternativa que você abre mão a mais valorada especificamente é o custo relevante porque é mais valorado a alternativa é mais valorada para a tomada de decisões tá bom segunda mais valorada né porque a primeira é a que você vai vai ir atrás exemplos custo de oportunidade de ir para a faculdade por um ano não é somente a mensalidade como eu falei não é só custo monetário os livros matrícula custo monetário mas também os salários não recebidos você poderia estar trabalhando e recebendo dinheiro tá certo então qual que é a alternativa mais valorizada que você abre mão tá certo para obter algo é o custo de oportunidade assistir a um filme não é somente o preço do ingresso mas o valor do tempo gasto no cinema né como eu falei tudo você espera um ganho de satisfação em toda ação que você toma por exemplo você vai num filme de do MCU da Marvel né você vai lá assistir o filme você espera que o filme seja do caralho aí o filme é uma merda né então ou você teve um julgamento você comete um erro normal onde comete erro e você saiu lá menos satisfeito você deu um prejuízo psíquico né como diria o Mises por quê? porque você poderia ter gastado seu tempo de forma diferente mas você quis arriscar porque porra você gosta do MCU não sei o quê né então você esperava ter um ganho agora se o filme foi do caralho superou suas expectativas você teve um lucro psíquico foda porque você falou mano eu sou que filme foda então é isso é o custo de oportunidade certo o que você abre mão além da questão humanitária pra obter alguma coisa entende? vamos lá nove acho que eu li demais ei caramba esse scroll aqui tá duro pessoas racionais agora esse framework que dê pra ajudar um pouco a entender é o quê? o que são pessoas racionais na microeconomia? é o homoeconômicos o que é o homoeconômicos? é um agente que maximiza a satisfação material que é a utilidade que a gente vai expressar numa função matemática é uma firma que visa maximizar o lucro econômico contábil também aqui no caso de concorrência perfeita o lucro econômico vai ser nulo mas que busca maximizar o lucro que é o gap entre receita e custo sempre é um agente maximizador que pra ele sempre mais é melhor e é isso aí o meu pessoas que sistemática objetivamente façam o máximo pra constar seus objetivos é uma construção imaginária que é uma veia perigosa mas microeconomia dispositivo certo é o que economia acadêmica pensa tomam decisões de avaliar custos-benefícios de mudanças marginais isso é ajustes de unidades adicionais ajustes de incremento ao plano existente então são qual é o custo de produzir uma unidade adicional de um bem e qual receita marginal que eu vou obter disso qual que é o benefício marginal a utilidade marginal de consumir mais de uma unidade de um bem certo em relação ao outro pra chegar numa combinação ótima de consumo pra obter o máximo de satisfação material dada a função utilidade do agente esse tipo de coisa que a gente vai ver pra derivar curva da demanda etc 10 exemplos um aluno ao considerar ir para a faculdade pelo período de mais de um ano compara as mensalidades e os salários perdidos com a renda extra que poderia obter com mais de um ano de educação já viu esse exemplo o gerente ao considerar o aumento de produção compara o custo da mão de obra e materiais necessários para obter a receita extra de novo ele vai estar especulando sobre o futuro ele acredita que vai ter uma receita alinha as expectativas com base no cálculo monetário que expressa a valoração dos consumidores e aí ele vai esperar um ganho X e aí ele vai testar a hipótese dele produzindo mais ou não e aí se ele vai ter sucesso ou fracasso vai refletir no lucro da empresa se as expectativas dele de fato estavam corretas e os que melhor se adaptarem às condições futuras do mercado vão se sobressair tá certo então vamos lá 11 as pessoas reagem em incentivos isso é verdade verdadeira isso daqui não tem o que falar incentivo algo que induz influencia na verdade uma pessoa agir perspectiva de punição ou recompensa pessoas ações cara homoagens todo mundo incentivos N incentivos no seu dia a dia te induzem a um determinado comportamento ou outro tá quando o preço da gasolina aumenta os consumidores compram mais carros híbridos e menos SUVs que consomem muita gasolina porque você quer ter um rendimento melhor diminui o custo se a gasolina aumentou o custo você vai buscar alternativas mas isso depende do horizonte de tempo a gente vai ver isso em elasticidade que é uma parte super maneira de microeconomia quando os impostos sobem os impostos sobre o cigarro aumenta uma queda no índice de tabagismo de adolescentes porque o adolescente ainda não está anunciado está fumando para parecer gostosão não tem muita grana no trabalho e é isso vamos lá aplicando os princípios aqui tem alguns exercícios inclusive eu acho que eu vou roubar esse material de apoio do Mânico aqui para estarem fazendo os exercícios aqui eu vou fazer uns exercícios mais legais aqui mas isso daqui é pia tem exercício e correção para quem quiser fazer eu não vou focar muito aqui vou focar mais na parte de explicação parte teórica beleza vamos lá os princípios mas isso daqui cara é super tranquilo os princípios de como as pessoas interagem o comércio pode ser bom para todos em vez de ser autossuficiente as pessoas podem se especializar na produção de um bem serviço e trocá-lo por outros bens deixa eu ver aqui os países também se beneficiam do comércio da especialização obtêm um melhor preço no exterior para os bens que produzem e compram outros bens mais baratos do exterior que poderiam ser produzidos internamente o que acontece é o seguinte isso daí é a lei do David Ricardo a lei das vantagens comparativas ou lei de associação o que acontece é que devido ao custo de oportunidade você pode ter todas as vantagens e produzir todos os bens que você quer consumir em relação a outra pessoa mas o custo de oportunidade de produzir o bem é produzir menos do outro tanto pelos recursos escassos quanto pelo tempo etc então se você foca naquilo que você tem um custo de oportunidade menor ou seja daquilo que você abre mão de menos coisas para produzir você produz com mais eficiência você tem uma vantagem comparativa então se todo mundo se especializa naquilo que tem vantagens comparativas vai produzir mais para todo mundo vender o excedente e consumir daquilo que não produz por exemplo se eu tiver hoje em dia eu sempre uso o exemplo do computador para a galera gamer deve entender qual que seria o custo de eu me especializar em tudo que é necessário para produzir o meu hardware com o meu computador tá certo o software dos joguinhos que eu quero jogar tá certo ao mesmo tempo que uma impressora o papel produzir o papel da impressora para fazer meus trabalhos tá certo fazer todo o hardware da impressora né manjar também para fazer o suporte não sei o que qual que é o custo de oportunidade de eu me especializar em tudo isso eu não vou fazer nada bem porque eu não consigo focar em nada entende com os ganhos do comércio cada um especializa naquilo que tem um custo de oportunidade menor e aí a gente consegue produzir coisas mais complexas e melhorar o padrão de vida tá certo que cada um foca numa parte específica aí tudo se junta e forma essa coisa linda que são os bens que a gente consegue produzir com o livre comércio o mesmo se aplica ao comércio exterior não existe uma guerra comercial mercantilista como muitos macroeconomistas querem contar a gente não fica mais pobre quando a gente importa bens e joga a moeda pra fora menos moeda a gente tem aqui mais a nossa moeda valoriza que já é algo algo bom ao contrário do que a macro aí vai defender e vão ter mais bens e serviços que vão aumentar o padrão de vida do país entende então até mesmo e isso nesse livro não tem muito esse insight o Mises falou nação humana e eu já tinha percebido mas foi muito simplista a visão do cara o produtor nacional ineficiente ele é ele sofre com a concorrência no mercado externo certo se forem importados bens e serviços melhores mais baratos que concorrem com um dele certo certo mas ele ganha na função catalática de consumidor porque são importadas outras coisas que vão melhorar o padrão de vida dele e a sociedade como em todo melhora de padrão de vida ou seja ele não é lesado só lesado ele só toma no cu entende ele também vai ganhar na função de consumidor certo então o comércio internacional ele é sempre bom todo mundo não só o internacional como nacional a economia de mercado ela é a economia do progresso porque a economia de mercado ela permite a racionalização econômica ela permite que os bens sejam alocados de acordo com as necessidades das pessoas tá certo eu falo isso de um jeito legal ela é a única cara sendo bem sincero ela é a única forma racional de alocar recursos escassos é uma economia de mercado e eu falo isso lá na série de Dun quem quiser entrar mais em detalhes eu também falo um pouco de teoria monetária como isso ocorre tá certo a gente vai entender um pouco melhor aqui em microeconomia mas eu dou uma visão bem aprofundada apesar de ser mais um bate-papo 17 vamos lá príncipe 6 os mercados são geralmente uma maneira de uma boa maneira de organizar atividade econômica a única maneira racional a única maneira racional de organizar atividade econômica é através de uma economia de mercado tá bom o mercado na verdade não é um processo na visão ortodoxa neoclássica ele é um grupo de pessoas compradores e vendedores tá não necessariamente um único local depende da definição do mercado isso tá no livro do Pindic a definição de mercado seria deixa eu pegar aqui um Pindic eu já aproveitar aqui isso daqui é um aulão eu preciso ficar preso a apresentação deixa eu só ver uma coisa definição de mercado extensão de mercado isso daqui é legal com frequência os economistas se preocupam com a definição de mercado isto é a identificação de quais compradores e vendedores devem ser incluídos em determinado mercado quando se define um mercado as interações potenciais entre compradores e vendedores podem ser tão importantes quanto as interações reais certo então a definição de mercado é a identificação dos compradores e vendedores de uma gama de produtos que devem ser incluídos em um determinado mercado podem ser ou não de uma mesma região cara esse livro também é super legal eu vou eu vou colocar uns links tá no vídeo dessa aula pra vocês darem uma olhada no livro do Pindic cara o livro do Pindic é muito bom cara eu gosto bastante do livro do Pindic ele é muito bom pra iniciante intermediário tá legal o livro do Mank ele também assim é do caralho tá mas ele aborda algumas coisas além também gráficos ele ajuda bastante a galera que talvez tenha um pouquinho de dificuldade de matemática ele dá bastante explicações de gráficos etc e no do Pindic ele dá umas explicações teóricas muito boas cara muito boas acho que os livros se complementam bastante tá sempre bom a gente ter uma gama de livros pra trabalhar e não ficar preso a uma coisa só porque a gente consegue ter insights diferentes por isso que eu gosto bastante de consumir conteúdo de microeconomia de diferentes fontes porque sempre vou aprendendo insights novos cara na aula é uma troca gostosa com o professor com a professora eu bato o papo e eu vou aprendendo coisas a mais e falando aqui com vocês eu sinto que também vai dar pra gente evoluir bastante tá bom então vamos lá mercado visão ortodoxa grupo de compradores vendedores não necessariamente no único local a extensão vai ser determinada pela definição do mercado tá bom organizar atividade econômica significa determinar o que a gente falou de perguntas que respondem a economia quais bens produzir como produzí-los quanto de cada produzir quem irá recebê-los isso a gente precisa pra responder as perguntas a gente precisa de um mecanismo de contabilidade que é o sistema monetário no caso que a gente tem certo sem esse mecanismo de contabilidade e o foda do sistema monetário é que ele surge de mercadoria de moeda mercadoria commodities e isso faz com que as pessoas tenham uma valoração inversa do bem e da moeda demanda por moeda demanda por bem e toda troca no mercado por exemplo um demandante ele tá ofertando moeda e demandando produto e o ofertante tá fazendo o inverso ele tá demandando moeda e ofertando produto certo? então toda essa valoração elas a moeda os preços elas exprimem muito mais do que só expressões numéricas mas elas exprimem o que a sociedade precisa mais tá certo? você tem os inputs os fatores de produção a matéria-prima que a gente vai ver na teoria da firma que eles tem um preço baseado na oferta e demanda no mercado de fatores certo? e esses preços no mercado de fatores vai determinar os custos certo? através da oferta e demanda no mercado de fatores e a oferta e demanda no mercado de fatores é determinada pela oferta e demanda no mercado dos bens finais então o bem final ele meio que vai determinar se o quanto ele é valorado pelo mercado vai determinar se é lucrativo ou não produz aquilo ou se os recursos estão sendo desperdiçados porque a matéria-prima tá sendo mais cara do que as pessoas estão dispostas a pagar pelo bem final então as pessoas não tem uma necessidade tão urgente por isso e essa matéria-prima e bens intermediários podem ser alocados de uma maneira mais eficiente e atender uma necessidade mais urgente em uma economia planificada mesmo que você tenha preços eles não são preços cataláticos eles não exprimem essas necessidades por isso que o mercado é a única forma racional de alocar recursos entende? vamos lá? então só através de um sistema contábil monetário e descentralizado já que a informação é dispersa na sociedade você consegue organizar a atividade econômica de uma maneira racional então vamos lá 18 o economia de mercado ou capitalismo aloca recursos por meio das decisões descentralizadas de muitas empresas e famílias que interagem no mercado acabei de falar decisões descentralizadas aqui está citando Smith cada uma das famílias e empresas agem como se levadas pela mão invisível para promover o bem estar econômico geral essa ideia da mão invisível ela não é muito tão levada a sério assim que foi do Smith é só uma analogia que ele fez mas todo mundo supervaloriza essa figura da mão invisível e vê o mercado como um processo automático o mercado ele é um processo orgânico tá certo é um processo de valoração de seres humanos interação entre seres humanos nós somos o mercado nós produzimos quando a gente fala para o governo não intervir na atividade econômica a gente não está falando para não fazer nada mas para utilizar os mecanismos adequados para se produzir o resultado desejado intervenções do governo sempre vão gerar efeitos contraproducentes do próprio ponto de vista de quem propõe intervenção é menos satisfatório do que o estado de coisas anterior tá 19 mas essa mão invisível entre aspas é o mecanismo dos preços eles indicam onde os recursos são mais necessários etc tá bom aí ó mão invisível que de invisível não tem nada trabalha em meio do sistema de preços foi o que eu falei interação entre os compradores e vendedores determina o preço é só um ponto interessante tá ó cada preço reflete o valor dos bens aos compradores e o custo de produzir tal bem isso daqui é muito importante preço e valor não são as mesmas coisas tá o valor é algo que o agente atribui ao bem e o preço é uma relação numérica entre o valor de mercado que seria uma resultante das avaliações individuais em relação ao bem então os preços eles são sempre relativos tá então o que acontece é você fala assim beleza o preço influencia na tomada de decisões e a tomada de decisões influencia no preço mas quem é o primeiro ovo ou a galinha tem uma aparente circularidade aí tá certo o Mises resolve isso com o problema com o teorema da regressão certo porque os preços de um dia são determinados pelos preços do dia anterior e uma flutuação da oferta e demanda até o D0 que foi o primeiro dia onde a commodity de maior demanda de maior liquidez no mercado de escambo passou a ser utilizada como intermediário de troca tá certo e aí a relação dos preços surgiu de uma relação quantitativa do quanto se queria de cada bem tá certo então é assim que surge a questão dos preços monetários e a sua relação com a oferta e demanda tá então é isso caramba eu fico animado de falar essas coisas acabou mas vamos lá os preços guiam as famílias e as empresas interessadas em tomar decisões que em muitos casos maximizam o bem estar econômico da sociedade beleza e é chave você entender essa questão monetária certo de quem tá demandando tá ofertando moeda e de quem tá ofertando tá demandando moeda que aí você quebra essa ideia de circularidade dos preços e da oferta e demanda tá certo então vamos lá uma função importante do governo fazer figurar os direitos de propriedade com políticas tribunais etc isso daqui é assumido como um pressuposto mas o governo como um monopolista da produção de segurança que precisa por definição cobrarem impostos compulsórios ele tá de certa forma violando o direito de propriedade a gente não pode ter um garantidor de direito de propriedade que ao mesmo tempo viola esse mesmo direito é uma contradição lógica mas vamos assumir isso como verdadeiro for the sake of estudar tá bom então vamos lá as pessoas estão menos inclinadas a trabalhar produzir investir ou comprar se houver um grande risco de sua propriedade ser roubada de fato falência de mercado ou falha de mercado na visão neoclássica quando o mercado deixa de alocar os recursos da sociedade de formas eficientes de forma eficiente causas de causas não exemplos de falha de mercado que aqui em português ele começa a ferrar um pouco com os slides externalidades quando afeta outras pessoas outras partes não envolvidas mas isso daqui ao meu ver não é uma questão mercadológica porque isso daí envolve violações do direito de propriedade que é um pressuposto que ele esteja funcionando normalmente pra gente tá tratando de mecanismo mercadológico então mas eles assumem como uma falha de mercado poder de mercado quando o único comprador ou vendedor possui influência substancial no preço de mercado exemplo monopólio e aí nesses tipos de casos política pública poderia promover eficiência ou a igualdade que é aquilo que a gente falou ele vai diminuir a pizza econômica pra obter uma distribuição que eles acham mais satisfatória beleza aí aqui tem mais um pouco daqueles exercícios simples e aí a gente tem aqui princípios da macro como ela funciona como um todo mas tem algumas coisas que é interessante a gente ver por aqui o padrão de vida depende da produtividade a capacidade de produzir bens e serviços grandes variações no padrão de vida entre países com o passar do tempo a renda média em países ricos é mais de 10 vezes a renda média em países pobres o padrão de vida nos Estados Unidos é cerca de 8 vezes maior que 100 anos atrás aqui o determinador mais importante foi o que eu falei produtividade quantidade de bens e serviços produzidos por unidade de trabalho você produz mais pelo mesmo custo ou por um custo menor depende do equipamento habilidades tecnologias disponíveis aos trabalhadores e tudo isso depende em última análise de acúmulos de capital no sentido de poupança de bens intermediários e bens de capital que vão possibilitar um aumento na quantidade de bens e serviços produzidos no longo prazo por conta da escasseia não tem jeito se você não acumular recursos você não vai conseguir aumentar a produção você não vai ter recursos para passar esse tempo e utilizar os recursos necessários para melhorar a tecnologia etc outros fatores como sindicatos competição exterior tem menos impacto nos padrões de vida geralmente as políticas dos sindicatos por mais que bem intencionadas elas são contraproducentes e acabam por gerar efeitos contrários ou adversos do que são propostos inflação aumenta no nível geral de preços essa inflação é inflação no sentido ortodoxo então ela não é um aumento nos preços relativos o aumento nos preços gerais não necessariamente é o aumento na oferta monetária então para eles é só o aumento no nível geral de preços no IPCA ou em qualquer indicador de GPM enfim no longo prazo a inflação quase sempre é causada por um crescimento excessivo na quantidade de dinheiro que faz com que o valor do dinheiro caia ela é sempre causada por uma impressão monetária em maior ou menor prazo isso daí explicado pelo efeito Cândido quanto mais rápido o governo cria dinheiro maior a taxa de inflação vamos lá claro que isso daqui pode ser contrabalanceado pelo crescimento da economia e pela demanda por moeda no curto prazo em dois anos muitas políticas econômicas impurram inflação e desemprego em gerações opostas aqui seria a curva de Philips um trade-off entre inflação e desemprego do ponto de vista aqui em cima outros fatores podem fazer esse trade-off ser mais ou menos favorável mas o trade-off sempre está presente porque você gera emprego de uma maneira artificial e por conta disso você vai aumentar o consumo do trabalho complementar ao capital empregado mais a longo prazo e aí como a quantidade de recursos na sociedade não se alterou você acaba com o desemprego mas você aumenta o nível geral de preço pelo aumento de consumo mas não aumenta de uma maneira tão simples eu posso até usar um modelo microeconômico inclusive eu cheguei a utilizar um modelo microeconômico para explicar o efeito canton vamos ver se eu consigo escanear essa folha no meu caderno nem sei onde está no meu caderno mas enfim vamos lá para informação como ler seu livro didático cara isso daí é uma dica que eu vou dar para vocês isso daqui já não tem mais a ver com nossa aula mas leia antes da aula você aproveitará a aula bem mais cara lê antes da aula porque você vai ter aquilo que eu falei uma troca gostosa com o professor você vai falar cara que foda foi um bate-papo eu aprendi tanta coisa mano é foda resuma não marque isso é legal eu vi um neurologista meu xará Pedro Calabres ele fala que é o seguinte você digitar as coisas você tenta como digitar mais rápido não tem tanto trabalho manual você começa a transcrever exatamente o que a pessoa está falando quando você passa para o caderno que você tem um trabalho manual de estar escrevendo aquilo demora mais dá muito trabalho se transcrever tudo que a pessoa falou você tende a ressignificar aproveitar o núcleo daquilo que foi entendido e aí você entende melhor o que a pessoa está falando cara isso é foda marcar é uma atividade passiva só sublinha só passa o marcatesto não vai melhorar sua compreensão ou retenção resume a sessão compara com o resumo do final do livro cara isso é legal essa troca é foda você tem que sintetizar o que você aprendeu tá ligado pra você realmente aquilo entrar na tua cabeça não você ficar decorando pra prova e repetindo o que eu falo ou o que o manco fala e eu também dei alguns insights aqui austríacos por mais que eu não deveria ter feito isso mas pra vocês entenderem melhor então cara leia o livro também veja a playlist do MIT eu vou deixar a playlist do MIT aqui na descrição pra vocês eu vou par essa merda eu vou até fazer uma lista depois de coisas que eu tenho que fazer vou colocar aqui no notepad pl do MIT eu vou colocar pra vocês a atualizada de 2018 tá super legal tá em inglês tá então precisava ter legenda disso daqui ajudar uma galera mas enfim vocês sabem inglês sem problema eu vou colocar a pele do MIT um par PDFs no RAR pra vocês verem os PDFs mas livro do Pindykin e PDF do Manc 8ª edição 8ª edição é isso guys eu vou também spamar muito na descrição do vídeo teste assim mesmo cara tem quiz rápido que você pode fazer testes mentais nesse livro do Manc tem exercícios alguns exercícios que envolvem cálculo eu acho legal vocês verem uma PL de cálculo também eu vou colocar PL de cálculo PL de cálculo quiser praticar cara praticar é muito importante pra você pegar a matemática porque as vezes você se confunde não presta atenção então é bom você fazer corrigir prestar atenção porque se não você acha que você está certo aí você fez o cálculo errado e aí depois você se foge quebra a cara depois então praticar é importante pra você ter alguma disciplina matemática microeconomia estudar em grupos explicar pra pessoas teus amigos ajudar uns a outros na compreensão do material cara isso é muito legal ajuda teus amigos eu ajudo e sou ajudado meus amigos já passei coisa de prova não sei o que a gente já fez resumo junto cara é muito legal se você tiver um amigo que estuda economia um colega ou algum amigo que faz economia meu pai é economista eu faço faculdade de economia eu tenho vários amigos economistas amigas também e a gente tem uma troca legal cara e amigos que estudam comigo a gente faz reunião no discord eu tô fazendo esse vídeo inclusive pra aprender mais também né apesar de ter feito umas cagadinhas e ter explicado coisas até mais do que eu deveria mas pra fazer vocês entenderem melhor né então cara estude em grupos leia de várias fontes busca conteúdo se você ama economia mesmo você vai ter tesão porque eu sou assim eu não vou dizer que todo mundo é que nem eu as vezes o cara tá estudando economia as vezes é um tópico que ele acha chato nem tudo você vai gostar mas a gente tem que ter essa disciplina pedir ajuda trocar ideia com os amigos isso é legal pra caramba e vai te fazer crescer pra caralho tô falando palavrão pra porra mas enfim vai te fazer crescer tá então estuda com teus amigos estuda com os caras que manjam vampiriza tá ligado professor dá o seu máximo ama o que você tá fazendo se tu não ama o que você tá fazendo bicho por que você tá fazendo isso tá ligado eu sou você é meio cuzão aqui mas faça o que você ama faça o que você tem tesão tá ligado ensine alguém que eu falei não ignore os exemplos do mundo real nesse livro do Manco é muito legal porque ele tem alguns exemplos de notícias coisas do tipo você pode ler no jornal pode ouvir um podcast conversar com as pessoas é muito legal porque notícia é legal você tá bem informado mas é legal você entender o porquê das coisas até pra não cair em gente que fala bosta de economia porque é o que mais tem nesse mundo é terra planista econômico tá então você vai poder ver gente falando besteira e se você tiver liberdade de conversar com essa pessoa e se não entra por um ouvido e sai pelo outro entendeu você fica tá bom tá bom senta lá Cláudio porque aí você vai ter mais senso crítico quer você seja ortodoxo, austríaco ou qualquer ou heterodoxo né então assim é aproveita pra aplicar né eu vou até pegar algumas notícias aqui do livro do Manco pra não ficar muito abstrato tá isso é top isso é top também aqui tem o resumo dos princípios tá eu vou colocar tudo isso aqui no tudo isso aqui vai estar disponível pra vocês tô parecendo meus professores na aula EAD mas é isso guys é isso tá vai estar tudo disponível eu vou ter um trabalhinho pra opar isso daí mas eu vou opar pra vocês tá bom guys por favor não deem aquela denunciada porque eu vou estar disponibilizando conteúdo até que é pago tá então disponibilizando aí material de graça tá pra vocês estudarem quem tiver interesse de estudar vão ter mais vídeos sobre isso eu tô pensando em chamar o Tucano e o Enredo eles animaram estão super com tesão pra fazer cálculo calma lá vamos fazer uns princípios antes então esse vídeo aqui foi pra dar mais ou menos um princípio forma de pensar né da economia ortodoxa dei alguns insights austríacos também tá e é isso vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você faz faculdade de economia se você colocou o vídeo em 0.25 pra eu falar que nem uma pessoa normal que eu geralmente fico ansioso quando eu falo de coisas que eu gosto vou tentar melhorar um pouco o ritmo deixa aquele like dá um feedback nos comentários se quiser bater papo quiser discutir porra foda 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 nem sempre eu vou ter tempo mas geralmente eu me esforço pra tá interagindo com a galera beleza então é isso vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se você gosta de games e economia e quer acompanhar essa série não esquece de se inscrever no canal tipo, assininho toda aquelas frescuras no youtube né é isso fui guys tchau 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 tchau